Música Emma Mores Mental Barak se abandonado, tamba menos recursos humanos onde há o atendimento. Há foi em participa e treinamento primeiro socorro psicologia, inclui atendimento no aconselhamento de Emma Mores Mental e Instituto Ciência Religiosa na segunda semana, médico especialista psiquiatria que o Ministério da Saúde Atu Haruka Tan Médico Geral continua especialista e área referida, tamba menos recursos humanos para atendimento Emma Mores Mental, menos liu, não implica Emma Mores Mental Barak se abandona. Timor One naim rua, Cuba naim da, nebo naim toluma que harai larang hela. Música 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 Eu sou médica especialista, enfermeira especialista na área de saúde mental, e eu sou preciso. Até agora, se dá aqui, eu sou o governo plano, eu sou a Rukasira, agora eu sou a Rukasira, eu sou a Rukasira, eu sou a Rukasira, eu sou especialista e eu sou a Rukasira. Agora, quando eu moro, depois da Covid, eu preciso ter serviço de uma casa, então, eu tenho que fazer serviço, como eu falo, depois fazer o FON. Eu moro, eu sou a Rukasira, eu sou o processo, eu sou o governo plano, eu sou o governo plano, e eu sou o governo plano, então, eu sou a Rukasira, eu sou a Rukasira, e eu sou a Rukasira. E também a área de recursos humanos não é limitada, o recurso humano é a área. Atualmente, a área é psiquiátrica na rua. E o Dr. Gaspar foi o Dr. Edmundo e o Dr. Edmundo finalizou o nosso estudo. Na rua, a gente tem que fazer atenção para a área, o território todo não é suficiente. Uma vez a gente está na presença, o Dr. Edmundo participa muito com a minha diretor-geral, o diretor nacional de Cira. E também a capacitação, a informação, treinamento, a saúde de Cira. E a área, a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que sofrer clor, e a gente tem que fazer isso, o câncer. A gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. Temos que fazer isso depois, por isso, quando a gente tem que fazer isso, eles têm que fazer isso. A gente tem que participar. Aqui, o número, eles têm que fazer isso. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.